Nós estamos começando o programa Sucesso no Campo, trazendo a informação de que morreu aos 71 anos o ex-governador e prefeito de Goiânia, Maguito Vilela. O ex-governador do estado de Goiás, Maguito Vilela, faleceu aos 71 anos devido às complicações da Covid-19. Ele que estava internado há mais de 80 dias no hospital Albert Einstein, em São Paulo. As informações foram confirmadas em sua página oficial. É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, ocorrido na madrugada deste dia 13 de janeiro. Internado desde o dia 22 de outubro para tratar a Covid-19, Maguito lutava contra uma infecção pulmonar diagnosticada na semana passada. Daniel Vilela publicou em suas redes sociais uma homenagem a um pai. Na postagem, ele lamenta a perda do melhor amigo. Abre aspas, durante muitos dias queria fixar o meu olhar nessa foto que a Flávia me enviou, mas não conseguia porque ela me trazia o sentimento que ele estava partindo, com a roupa que ele mais gostava e no local que ele mais amava, a fazenda em Jatai. A família do ex-governador publicou em suas redes sociais que já estava providenciando o translado do corpo de São Paulo para Goiás e Maguito deve ser sepultado aqui em Jatai. Maguito Vilela também era produtora aqui em Jatai e essa é a nossa homenagem, os nossos sentimentos da produção do Sucesso no Campo a toda a família. Obrigado. Obrigado.